Olha só quem tá aí! Chegando os gatos já. Vocês conhecem? Meu fã, fã! Claro que conhecem, a gente vê o programa dele todo dia. Meu programa é semanal. Mas a gente grava e reprisa. Todo dia. Então, taca fogo no carvão e... Ihhh! 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 Vai! Tempo! Gente, eu amo! Eu sou muito seu fã. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O prêmio é em quanto, hein? 100 mil reais. Nem tinha. Quando você chegou, eu não te vi. Esqueci, nem falei com você direito. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você não faz o concurso no meu foodtruck? Tá aqui o trailer! Bem-vindo! Nada disso. Nós já fechamos no espaço de convivência. Não, mas, Eleonora, eu tô começando a achar que realmente o foodtruck é muito melhor. Inclusive, por quê? Porque food em inglês é comida, né? E truck é truque. Que é o que a gente faz de melhor. É. E vocês têm como garantir a participação dos moradores? Isso aí é mole. Isso aí eu solto um podre de cada um, eles juntam tudo aqui, fica lotada essa vila. Mas tem que ser dupla. É dupla. O episódio de hoje tem quatro mulheres e quatro homens já prevendo esse texto. Então, podemos acertar? Podemos fazer o mesmo valor que eu fechei com a dona Leonora? Não sei. Porque a gente não sabe se a Leonora fechou bem, a gente não pode. Aqui. Dá pra começar um começo de conversa. É um bom começo. É um bom começo. Então, até já. Até logo. Ah, com fogo no carvão e... 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 O que que é isso aqui agora? Assalto? Assalto não. Isso aqui é pelo que vocês estão sempre me devendo. Ah, que devendo? Você tá pagando... Isso aí é muito mais dinheiro do que eu tô te devendo. Mas, mamãe, eu já tô prevendo o futuro. Coisa que você ainda... Ah, fala um textinho. Coisa que pode ter. Pode ter. Coisas. Isso daqui é pra prever o futuro. Coisas que vocês ainda vão dever. Ah... Ah, digo eu. Eu sou idiota. Eu vou armar esse circo todo. Esqueci de dizer o negócio e voltei. Eu vou... Eu vou armar esse circo todo. E vou sair de mão abanando. Eu sou idiota. Ah, sai fora. Dá pra ir lá. Escrivaninha atolada dentro do cabelo. Ridículo. Não dá pra confiar com dinheiro perto de Eleonora. Ela não faz sentir o cheiro. Cara... Não ficamos nem cinco minutos com a grana, cara. Que que é isso? Levanta essa cabeça, meu amigo. Vamos reagir. Como que a gente reage? A gente vai ter que aprender a cozinhar, Violeta. Não, é melhor a gente não se meter a fazer coisa que a gente não sabe. É, vamos então... Vamos ter que sabotar. Vamos roubar mesmo. Vamos roubar que a gente tá mais segura. Vamos roubando que assim a gente entra no nosso fluxo. Vamos sabotar. A gente se sabotar. Bora, Sinclair. Tá ou não tá preparado pra perder, hein? Fala a verdade, hein? Hã? Que, meu brother? Que cara é essa, véi? Teu brother? Eu sou teu brother? É. Teu brother é Isabela, pô. Porque tu tá juntinho. É tudo Isabela agora? Ah... Isso. É hora de estar com ciúme. Eu não tô com ciúme não, pô. Ô, meu Deus do céu, é Brenda agora. Chega, me dê um cheiro aqui. Vamos fazer as pazes. Dá cheiro de quê? Não quero dar cheiro não, rapaz. Eu só quero ganhar um prêmio. Só isso. A única coisa que me interessa é ganhar um prêmio. Só isso. Beleza, e eu quero... Não tem resenha contigo, não. Tá, e eu quero ganhar a Isabela, entendeu? Isso aqui é uma oportunidade de eu mostrar um talento meu pra ela. É, pra ela e pra 200 milhões de pessoas que assistem Churra Chef. Inclusive, pra Brenda. Caraca, eu não tinha me ligado nisso, véi. Tu não se ligou? Não. Dá tempo de te trocar, por que tu não troca? Jonathan! Opa! A Isabela chegou agora. E aí, hein? Pronto pra ficar famoso? Hum? De Campina Grande pro mundo, a gente vai ser o casal das redes sociais. Uau! Beijo aqui. Agora, taca fogo no carvão e ó... Tempo pra você, garanhão. Comemorar aqui, vem cá. Agora? Vem aqui, vem aqui. É essa hora da tarde? Vem aqui, Brenda. Bem-vindos à nova temporada do Churras Chef. O tema do nosso episódio de hoje é churrasco na vila. E pra isso, nada melhor do que estarmos numa autêntica vila. Legal falar autêntica, né? Porque geralmente falam decadente. Achei delicado. Vamos às duplas. Rick e Violeta. Sinclair e Daisy. E Jonatas e Isabela. E pra me ajudar nessa difícil missão de escolher o vencedor, a nossa simpática dupla de jurados, Dona Eleonora e seu Lupércio. Taca fogo no carvão e... Tempo! E vamos à nossa prova do dia. A prova das caixas. Dentro das caixas estão as carnes do dia. Elas são de uso obrigatório e vocês não podem trocar. Tá. E o melhor prato vai receber 100 mil reais. Abra as caixas! Tempo! Mas aí, ó. Galinha veio de três semanas só. Veio só o feto da galinha. Isso não é galinha, é uma codorna. Não, eu sei. É que ela é estagiária. Ela não... Sim, sim, codorna. Com certeza eu faço codorna há muitos anos. Sou especialista em codorna. Eu sou pioneiro na codorna. Eu que trouxe a codorna pro país. Isso foi o que trouxe. Então... Taca fogo no carvão e... Tempo!